Eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 verso 17. A palavra de Deus diz, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Sabe o apóstolo Paulo certa vez afirmou, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 verso 9. Nestas palavras nós percebemos o arrependimento que ele sentia pelo seu passado. E se Paulo parasse por aí, poderemos pensar que ele era uma pessoa deprimida, estagnada, com um enorme complexo de culpa e inferioridade. Porém, ele logo completou, mas pela graça de Deus sou o que sou e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 verso 10. Sabe um dos segredos para a autoestima equilibrada não é saber amar a si mesmo, mas aprender o quanto o Senhor Deus nos ama e o que a sua graça pode realizar em nós. Nós precisamos nos sentir filhos de Deus antes de servos. Podemos servir ao Senhor por simples senso de obrigação, é verdade. Mas saiba que como filhos nós os servimos porque a sua graça enche o nosso coração de amor. Quando servimos a Deus constrangidos pela ação da sua graça em nossa vida, o serviço se torna uma fonte de alegria e realização. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo reconheceu, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. A garantia da salvação em Cristo muda o nosso coração. Nós somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Isso afeta a nossa vida em todos os aspectos. Sabemos que mesmo quando parece que não há uma saída, quando nós nos sentimos no fundo do poço, podemos nos atirar nos braços de Deus com a confiança e a certeza de que Ele está nos segurando firme e amorosamente. Quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, conforme lemos no versículo 17. Imagine o impacto de Cristo na vida de Paulo. O seu passado cheio de perseguições, prisões e mortes acabou ali, em Cristo Jesus. Ele sabia que era uma nova pessoa e que o seu alvo era o futuro, era a eternidade, e aí ele trabalhou para isso. Em Cristo, você e eu podemos ter a certeza de que acabou o que era velho. Você, mulher, é uma nova mulher em Cristo. Você, homem, é um novo homem. Você é uma nova pessoa, um filho de Deus. E, portanto, descanse na graça do Pai e alegre-se na certeza da sua salvação. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã com gratidão, com alegria, Pai, porque a Tua palavra preenche realmente todo e qualquer vazio que possa haver no nosso coração. Nos traz mesmo a certeza no coração de que estamos caminhando em Sua direção. Pai, nós queremos caminhar Contigo. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos realizar os Seus sonhos nas nossas vidas, Pai. E por isso nós Te pedimos, Pai, que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. E nós cremos, Pai, que com o Teu Espírito, Pai, operando em nós, nós seremos mais do que vencedores a cada dia. Que nós possamos entender o quão amados somos por Ti, Pai. E sabemos que a fonte desse amor é Jesus Cristo, que verteu sangue imaculado por cada um de nós. Oramos agradecidos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua graça. No nome que é sobretudo o nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.